O Telescópio Espacial Hubble conseguiu captar uma imagem mais nítida de uma galáxia, na qual uma estrela chamou atenção após explodir violentamente. Esta galáxia espetacular fica a cerca de 260 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Peixes. Nós a vemos como ela era há 260 milhões de anos atrás. Chamada UGC 678, em visto quase de frente, seus braços espirais preguiçosamente sinuosos se estendem pela vista. Em primeiro plano, uma galáxia menor e de perfil parece dividir a porção superior da gigante UGC 678. Assim como os humanos, as estrelas têm um ciclo de vida natural. Eles nascem, crescem e eventualmente envelhecem e morrem. Estudar esse ciclo de vida estelar, normalmente referido como evolução estelar, é um tópico importante para os astrônomos. O fim da vida das estrelas pode ser marcado por eventos verdadeiramente espetaculares, incluindo titânicas explosões e supernovas. A criação de estrelas de nêutrons inimaginavelmente densas, onde uma colher de chá pode ter o peso do planeta Terra e até mesmo o nascimento de buracos negros. Descobriu-se recentemente que o UGC 678 sediou um desses eventos. Em 2020, um telescópio robótico que escaneava o céu noturno em busca de asteroides perigosos descobriu evidências de uma enorme explosão de supernova na galáxia. A explosão foi detectada pelo sistema ATLAS, sistema de alerta último de impacto terrestre de asteroide, uma rede de quatro telescópios espalhadas pelo mundo. Embora o foco principal do ATLAS seja alertar os astrônomos sobre objetos que irão impactar a Terra, o sistema também sinaliza sobre mudanças repentinas em objetos celestes. Também temos duas observações separadas no telescópio espacial Hubble, que recorrem ao UGC 678 para vasculhar a galáxia em busca das consequências da explosão da sua supernova. Uma equipe de astrônomos usou a Advanced Camera for Service do Hubble e a outra a Wide Field Camera 3, mas ambas pretendiam explorar o UGC 678 na esperança de descobrir pistas sobre a identidade da estrela que produziu a supernova de 2020. Astrônomos que relataram a descoberta desta supernova disseram que viram o evento alguns dias após a explosão e pediram observações mais detalhadas. Apenas duas semanas após a descoberta, a espaçonave Gaia da Agência Espacial Europeia confirmou que a luz brilhante vista pelos astrônomos era, de fato, uma explosão estelar, uma supernova. Bem, o que se sabe é que a galáxia UGC 678 parece bastante com a Via Láctea, embora esteja extremamente distante. Como falado anteriormente, a galáxia está na constelação de peixes e tem uma estrutura em espiral, com um disco cravejado de estrelas formando um tentáculo. Além disso, o centro da galáxia tem uma estrutura em barra, graças ao gás e a poeira canalizados para dentro. Os astrônomos dizem que essa estrutura é semelhante à existente na Via Láctea, porém muito mais fraca. Explosões de supernovas é algo muito raro de ser observado nos céus. Até telescópios poderosos como o Hubble não conseguem ter muitos registros. Tais explosões são essenciais para a vida prosperar em todo o cosmos. É sabido que as estrelas são caldeirões e elementos químicos. Quando uma estrela supermassiva explode, joga elementos essenciais para a vida em toda sua volta e para todos os lados. As supernovas podem expelir várias massas solares de material a velocidades que chegam a até vários porcentos da velocidade da luz. Isso impulsiona uma onda de choque em expansão no meio interestelar circundante, varrendo uma camada de gás e poeira em expansão, observada como um remanescente de supernova. Como dito, as supernovas são uma importante fonte de elementos no meio interestelar, do oxigênio ao rubídeo. As ondas de choque em expansão das supernovas podem desencadear a formação de novas estrelas. A maioria dos elementos encontrados na natureza foram produzidos em reações nucleares em estrelas, finalmente expedidos por enormes explosões estelares. Os elementos pesados encontrados na Terra e em outras partes do universo de explosões remotas variam de ouro a platina, de urânio a plutônio usados em reatores nucleares, até elementos químicos mais exóticos como o neotímio encontrados em produtos eletrônicos. A vida é produzida de muitas formas em todas as regiões do cosmos, como é fascinante tentar entender de onde vem a vida. E você, já ouviu falar em explosões de supernovas? Deixe seus comentários. Obrigado por assistir, peço humildemente que curta este vídeo e se inscreva no canal e até logo.